Tentei viver sem você Mas aqui dentro de mim Tudo é ruim de mim Sem você perdo o juízo A vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber Porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza, tudo é solidão Porque você adora no meu coração Ele só mate forte por você Não quero mais beber Porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza, tudo é solidão Porque você adora no meu coração Ele só mate forte por você Por você Esse sim faz o seu Corrazão, pancada louca Gravando no estúdio Pro music Tentei viver sem você Mas aqui dentro de mim Tudo é ruim de mim Tudo é ruim de mim Se eu acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza, tudo é solidão Porque você adora no meu coração Ele só mate forte por você Não quero mais beber Não quero mais beber Porque se eu beber vou acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza, tudo é solidão Porque você adora no meu coração Ele só mate forte por você Por você Por você Corrazão, pancada louca Autora do meu amigo Chocolate Na voz do Corrazão, pancada louca Estúdio, Pro Music